O número 38, Vítor Barros. O Vítor já está ali com o olho à pirata. Infelizmente, ele de manhã sentiu um pequeno acidente com o capacete, mas nada grave. Na segunda provisão, com os mesmos pontos que o vencedor deste evento, com o número 33, chama o pódio Marcos Fonseca, Rami, do time marginal. O Marcos que ficou literalmente a 50 centímetros de levantar o primeiro classificado. Antes de anunciar, o vencedor tinha o que fazer. Mas gostaríamos, e uma vez que até temos...